Se caem em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador, e quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa, mas cento e vinte alhe ficaram Quando de repente, ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Uns desistiram, voltaram pra casa, mas cento e vinte alhe ficaram Quando de repente, ouviu-se o som, e dos quatro cantos o vento soprou Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós BTX Gospel, o melhor do Brasil Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E pousa sob cada um de nós, e pousa sob cada um de nós Vem como uma pareda de fogo, vem como uma pareda de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Conheço bem o seu olhar E sei o que você passou A dor que já te fez chorar As lágrimas que derramou O sono que você perdeu A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço seu coração Eu sigo te perdoando Conheço bem o seu olhar E sei o que você passou A dor que já te fez chorar As lágrimas que derramou O sono que você perdeu A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço seu coração Conheço seu coração Conheço seu coração Eu sigo te perdoando Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Eu não sei Eu nunca te deixei Eu nunca desisti de você Você errando, conheço seu coração, eu sigo te perdoando Esse sol e no paredão já é sucesso É forró no monte, na pegada do vaqueiro O swing é massa, é envolvente Vem curtir com nós, que meu piseiro é diferente Esse sol e no paredão já é sucesso É forró no monte, na pegada do vaqueiro O swing é massa, é envolvente Vem curtir com nós, que meu piseiro é diferente Esse sol e no paredão já é sucesso É forró no monte, na pegada do vaqueiro O swing é massa, é envolvente Vem curtir com nós, que meu piseiro é diferente Esse sol e no paredão já é sucesso É forró no monte, na pegada do vaqueiro O swing é massa, é envolvente Vem curtir com nós, que meu piseiro é diferente Respeita a mercadoria, papá Em nome de cabeça, gravações É forró no monte, papá A presença Traz o céu pra mim E a essência Que havia no jardim Um, 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 um Mourinho, por que desce do trono de Deus? Invade a alma, mexe os meus Vazios, ocultos Abate o meu eu, Meus olhos, porque eu? Ei, tô entrando os teus E eu faço tudo, eu largo tudo pra te dar E quando faço tudo, faço só pra ti Tua presença, santa presença E quando eu acho o corpo pra te encolgar Na próxima hora não vem julgar Só tua presença, santa presença Traz o céu pra mim Na essência Tua presença Traz o céu pra mim Tua presença Traz o céu pra mim E a essência Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Eu faço tudo, eu largo tudo pra te dar E quando faço tudo, faço só pra ti Tua presença, santa presença Tua presença E quando eu acho o corpo pra te encontrar Na próxima hora não fecho lugar Tua presença, santa presença Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Yeah, yeah Yeah, yeah De que sirve que me gane el mundo entero Sim, no tengo lo que quiero Sim, me falta tu amor Sim, me falta tu amor Sabes que no soy perfecto Conoces mis sentimientos De cada paso que doy Estoy aquí Quédate a mi lado Desde hoy para siempre Mi vida en tus brazos está muy bien Toma de mis manos Y nunca me sueltes Que me fuertes todo Pero no me fuertes tú Quiero recorrer este mundo Quiero que tú seas mi rumbo ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que no te amo Y no saben que se equivocan Que mienten Y eso es lo que más me choca Que todos hablan Pero nadie se pone sus botas Pero no lo culpo Porque al final de que vale Si todos creen En lo que leen En las redes sociales Y siquiera Lo mucho que me gusta Hablar contigo Desde un tiempo que acá Te volviste mi único amigo Pero tú Me conoces más de lo que me conozco Lo que hiciste tú Por mí no tienes coja Gracias por el talento que me diste Y ahora quiero llegar más lejos Pa' gritar en el mundo Que tú existes Sabes que yo soy perfecto Conocer mis sentimientos Y en cada paso quedo Quédate a mi lado Quédate a mi lado Que divide Un plazo se da Muy bien No más de mi mano No más de mi cabeza Que me fuerte todo Pero no me fuertes tú Quédate a mi lado Y ser pasión Mi vida en tus brazos Está muy bien Toma de mi mano Y nunca me fuertes Que me fuerte todo Pero no me fuertes tú No me fuertes tú Entra a mi lado E me fuertes tú O rato Fó bacana de rkra E th psychiatro Oh juba de suce untu musi Nada vai me parar Ele rasgou o pé por cima Pra ser mentira e voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar A chuva do céu, se vai jogar Nada vai me parar Ele rasgou o pé por cima Pra ser mentira e voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Toda língua irá confessar Se conseguirá mexer no que? A única dica é não te receber A honra, a glória, a força do meu tempo Ao reino de desenho dos senhores Sem limites de valor e isso Está assentado sobre o sublime trono Anjos e anciãos dizendo Santos, Santos, Santos Seus olhos são como panchas de fogo Suas vestes tancas como a neve Sentamos pra todo o trono E o povo que tu ama está cheio da sua glória Eu vou morar com ele sem se faz essa história Quando eu não sou até aqui Essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não for Eu vou até o fim Suba esse Deus em mim É, ó, chuva do céu se vai chover Nada vai nem parar Ele rasgou o pé por cima Pra ser mentira e voltará Ó, santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar Toda língua irá confessar Se conseguirá mexer no que? Ó, chuva do céu se vai chover Nada vai nem parar Ele rasgou o pé por cima Pra ser mentira e voltará Ó, santo é teu nome, Santo O evangelho irá se dobrar Toda língua irá confessar Se conseguirá mexer no que? BTX Góspel O melhor do Brasil Bem, mesmo disse, não se curte o vosso coração Fazendo morada Ainda por mim E pra você já cada Ó, a gente pode me dar dor Faz menina sem vez pra dor Sem pra miradia A luz é o senhor Pela moradia O meu que criou Uma mesa, um barco e um banquete Até esperar O churro que você já sabe Tinha hora de voltar Pois se faz com os capé Que ele quer te ajudar E dizem que ele o grande Ainda não dá pra que eu vou te dar E ó, esse dia se virar Santo, santo Eu irei cantar Para sempre Irei adorar Se que um dia ele voltará O bagunção não vai enfim se encontrar Mas enquanto esse dia não chega Na chuva de Deus E dei aproveitado E assim E ó, a chuva do céu Se vai julgar Nada pode parar Ele rasgou o pau por cima Parece que ele voltará Santo é teu nome, santo O gênio irá se dobrar Quando toda a língua irá conversar Sei que esse dia vai chegar E ó, a chuva do céu Se vai julgar Nada pode parar Ele rasgou o pau por cima Parece que ele voltará Santo é teu nome, santo O gênio irá se dobrar Quando toda a língua irá conversar Se conseguirá mexer Deus, você e eu São a minha beleza E dê a glória Majestade, meu escritório O escudo que há nos céus E da terra é teu Deus, você e o meu rio Deus está acima de mim Palavras de Deus diz Eu diz Você também pode dizer Através dessa Vem comigo O que você faria se crescesse deslocado com um povo de outra origem vendo como família? Prendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravo, as bocas da minha origem eu não sabia Eu sendo humilhado todo dia por um cara que se achava cílio de vezes melhor do que eu Sendo que na verdade era inveja pois todos disseriam que eu tinha talento porque Deus escolheu Por ordem do rei Os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer Prendendo a mim quando eu permitiu viver Uma seta de juntos no rio fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver O filha do faraó que estava nas margens me encontrou chorando naquela tarde Porque no rio foi contado por ela ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés Se essa falha dos pés Porque o lugar que tu está é terra santa Eu sou o Deus dos teus pais De Abraão, de Isaac e Jacó Não tenha medo pois te conheço antes de você nascer E te escolhi para livrar Meu povo da escravidão Para casa os levar E eu serei contigo Se eu sempre fui meu filhinho Filho Egito Com as minhas próprias mãos Eu voltei ao Egito pois estava foragido Na terra de Midian Por defender um pobre hebreu Que apanhava de um homem mau no Egito Perderam o meu coração Foi quando eu disse ao rei, meu irmão Que libertasse meu povo da escravidão E ele negou mais de três vezes, Deus expulsou Então a partir deste momento Lavei minhas mãos e o Senhor começou Primeira praga Você transforma em sangue Segunda praga Doze sóbios por toda a parte Segunda praga Mosquitos infestam o Egito Coz da praga Cúveis de moscas na terra do Nilo Coz da praga Doença dos animais Coz da praga Feridas assolam as pessoas Sexta uma chuva de pedras Oito ava de gafanhotos Coz da praga Cúveis de moscas na terra do Egito Ouvir-se um grito É o choro de mil mães Coz da praga Cúveis de paz Pois perderam seus filhos Coz da praga Infestando a paisagem A nossa frente o mar e a trás do exército A nos cerca será o nosso fim Por que Deus nos tira o dedito para nós? Vamos matar vocês Manda que marchem Sob esse mar Ao final irão me adorar Mas com os egípcios eu irei acabar E quem contemplar saberá E eu sou Deus Eu sou Deus Fora Moisés, fica pra eles os meus mandamentos Só eu sou o único Deus Portanto não adorem nenhuma imagem Não usei meu nome em vão E lembre-se dos dias da minha adoração Respeitem seus pais, não matem ninguém Não sejam boniventes com a traição Não roubem, não mendam, não coube sem Algo que já pertence ao seu irmão Eu sou Deus 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 Eu não sei, não sei, não sei, não sei Eu não sei, eu não sei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí